Os menores de GS é só bololô, buscou namigrantes, trouxe aqui pra quebra Fim de ano, já passou e nada de melhora na favela Os menores de GS é só bololô, buscou namigrantes, trouxe aqui pra quebra Bota a mão na placa, pros rodar não pegar, fica atento que o berm tá na bota Com a roda pro ar, bota pra acelerar, que as menores da West que pilota Que o boy pilota a meiota, casal do Gabriel que toca De carro bonde comemora, já demo perdido nos bota Que o boy pilota a meiota, transalpe o Gabriel que toca De carro bonde comemora, já demo perdido nos bota Fim de ano, já passou e nada de melhora na favela Os menores de GS é só bololô, buscou namigrantes, trouxe aqui pra quebra Bota a mão na placa, pros rodar não pegar, fica atento que o berm tá na bota Com a roda pro ar, bota pra acelerar, que as menores da West que pilota Que o boy pilota a meiota, transalpe o Gabriel que toca De carro bonde comemora, já demo perdido nos bota Que o boy pilota a meiota, transalpe o Gabriel que toca De carro bonde comemora, já demo perdido nos bota Já da perdido, é só mais, de boy no toque De carro bonde comemora Já demo perdido nos bota, que o boy pilota a meiota